O coordenador dos projetos sociais da Secretaria de Esporte e Lazer de Pato Branco, William Pires, explica um desses projetos é o de tênis, para o público de 8 a 16 anos que ainda pode se inscrever. As aulas acontecem segunda e sexta-feira, das 10h30 às 11h30, e também segunda e quarta-feira, das 16h às 17h. Informações com os professores do projeto de tênis, Daiane no 46-9925-2559 e Lucas no 46-9120-2202. É possível ofertar atividades esportivas assim, com o apoio de vários parceiros. Junto com o pessoal da Pato Tênis, a associação esportiva aqui de Pato Branco, que também recebe subvenção do município. Então, essa ajuda em si, de valores financeiros, serve também para o desenvolvimento desses projetos sociais. Temos algumas escolas que fazem parte desse projeto social, que vão lá durante a semana, a Escola Alvorada, o São Cristóvão, a Escola Gênesis, a Escola Vila Verde, então que desenvolvem esse projeto lá nas quadras da Unidep, também essa parceria com a Unidep de utilização das quadras. No futebol, no campo do bairro Alvorada, o projeto iniciou na segunda-feira, 15 de maio, em parceria com a Associação Colosso da Baixada, a ACB. No mesmo modelo e apoio, o futebol é ofertado em mais dois núcleos, nos bairros São João e Bonato. O nosso projeto atende hoje 180 crianças. O projeto é esse, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Esportes, e as crianças, todas elas, treinam gratuitamente, e com o passar dos treinos, com a vinda delas, também vão receber seus uniformes para treinamentos, vão participar de jogos. A família ou a criança que tem interesse em participar do projeto, é só chegar no local, conversar com o professor, o professor vai passar as orientações e como funciona, se vai passar certinho os dias e horários, novamente, para as crianças, e fazer a matrícula. Essa matrícula é feita através de um documento que a gente entrega para as crianças. O William disse ainda que, através de emendas impositivas dos vereadores e com o apoio de clubes esportivos, entidades, associações, é possível levar futsal e futebol nos bairros de Pato Branco e até no distrito. Inscrições no local também com os professores. Também no futsal, o Pato Futsal estará iniciando um projeto social lá no bairro Grale Azul, onde é também desenvolvido a GR e um projeto de tênis de mesa. Então, também com início aí essa semana, projeto também de futebol lá no São Roque do Chupim, a gente tem um projeto lá com o professor Chico do Primeira Camisa, através também de emendas impositivas. Então, é muito importante esse trabalho em parceria do público, da prefeitura, junto com as entidades esportivas, com os profissionais que estão à frente dessas associações. Lembrando que todos os projetos são gratuitos e várias modalidades. Todas as modalidades, elas possuem o projeto social para as crianças, adolescentes e adultos também. Artes marciais, qualquer informação, dúvida, pergunta, ligando aqui na Secretaria do Esporte, 3220-688, a gente passa todas as informações desses projetos que ocorrem no nosso município.